Duas empreiteiras realizarão conjuntamente uma obra de pavimentação de estradas na cidade de São Bernardo do Campo. Em uma dessas obras, uma das empreiteiras pavimentou 3 quintos de uma estrada e a outra pôs 36 quilômetros restantes. Em relação à referida estrada, pode-se dizer que sua extensão é de 90 quilômetros? Então, pessoal, probleminha típico de fração. Vamos lá. Qual é a jogada? A primeira empreiteira pavimentou 3 quintos da estrada. Sim ou não? Pergunto, sem quiri-quiri e corococó, se a primeira fez 3 quintos, o que sobrou para a segunda? Em fração. Coloca aí no bate-papo para mim. A primeira fez 3 quintos. E a segunda? O que sobrou para a segunda em forma de fração? Coloca aí para o tio Marcão. Vamos lá. Já dei um tempo legal. Você pode encontrar o que sobrou de duas formas. Aplicando a técnica do chocolate, o que significa 3 quintos? Está aqui o inteiro. Então, primeira coisa. Eu vou dividir essa barra em cinco partes. Eu vou olhar sempre o denominador. O denominador é 5. Então, eu vou dividir aqui essa barra em cinco partes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, o que significa 3 quintos? 3 partes iguais de 5. É a técnica do chocolate. Não parece uma barra de chocolate? Então, se eu peguei 3 partes de 5, o que sobrou? Sobrou duas. Duas partes de 5. Beleza? Você poderia usar a técnica do chocolate. Só que a técnica do chocolate, imagina, toda a questão, você tem que montar isso daí. Você pode se enrolar, pode demorar, você pode perder tempo. Aí que entra o método MPP. Quer achar o que sobrou? Você pega sempre o de baixo, é simples, e diminui do de cima. Método MPP. Pega o de baixo e diminui do de cima. Quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Então, 5 menos 3 vai dar quanto? 2. Então, para a segunda empreiteira, sobrou duas partes de 5. Em fração seria isso, 2 quintos. Isso foi o que sobrou para a segunda. Só que 2 quintos equivale, é igual a 36. Por que, tio Marcos? Volta lá no texto. Ele fala, olha lá no texto, que a outra estrada fez os 36 quilômetros restantes. Ou seja, os 2 quintos. Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que 2 quintos equivale, é igual a quanto? A 36. Aí você vai repetir aí na sua casa. Coloca aí, até no bate-papo. Apareceu o igual, encontra o total. Zero trauma. Para correr com o abraço. Vamos lá, sem trocar muita ideia. Sem usar negócio de x, equacionar, lê, 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 lá, lá, lá. Direto ao ponto. Repete aí na sua casa. Pode acreditar, a luz chegou. Você estava nas trevas, você estava nas trevas. Só que agora a luz chegou. É o método MPP. Em algum momento vai acontecer isso. E quando acontecer, você já tem que estar com isso na sua cabeça. Já tem que estar com isso na sua cabeça. Apareceu o igual. Encontra o quê? O total. Como é que a gente vai encontrar o total? Você vai pegar o de cima. Você vai pegar o valor. E vai dividir pelo de cima. Sempre. E o resultado vai multiplicar pelo de baixo. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado você vai multiplicar pelo de baixo. Por que, tio Marcos? Porque Deus quis. É isso aí que faz você errar a questão. É ficar trocando ideia. Você está preso àquelas coisas do passado. Os AX. Tirar MDC. Montar equação. Tirar MMC. Montar equação. Um monte de coisa. Aí, quando a gente traz uma facilidade, você quer questionar. Cara, anota isso aí. Apareceu o igual. Não troca ideia, não. Encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Qual é o mecanismo que você vai utilizar? Já estou te falando. Anota aí. Pega o valor. Divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Com o tempo, você vai fazer isso até de cabeça. Mentalmente, você vai matar a questão. Olha que bacana. 36 dividido por 2. Vai dar quanto? 18. Esse não foi o resultado? Pega o resultado e multiplica pelo de baixo. 18 vezes 5. Vai dar 90. Então, qual é a extensão dessa estrada? 90 quilômetros. Agora, pessoal, as banquinhas se olham. O Instituto OACP, ele está olhando para o SESP. Porque esse é o estilo de prova do SESP. Agora, a gente tem que verificar a informação. Vamos lá. Em relação à referida estrada, pode-se dizer que a sua extensão é de 90 quilômetros? Sim. A informação está correta. Se a informação está correta, sem trocar muita ideia, o item está certo.